Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como pegar os cranes de cavalo. Sim, é um novo token aí que já chegou hoje, hoje é tarde, teve alguma atualizaçãozinha no servidor e aí a gente pôde ter acesso a esses tokens. Eles tinham chegado meia-noite, mas eles acabaram tirando pra corrigir alguma coisa. Amanhã chega o site, aqui no site a gente vai estar podendo trocar esses tokens de alguma forma pelo passe. E assim que chegar, eu trago com vocês explicando direitinho como funciona e como faz pra resgatar o passe gratuito. Mas ainda não chegou aqui no nosso servidor, então eu não tenho como trazer essa informação. Mas a informação que eu tenho pra trazer pra vocês é como pegar os tokens que a gente vai usar nesse evento, que são esses tokens cranes de cavalo. A gente vai ter duas formas até agora pra pegar, uma fazendo login todo dia, do dia 11 ao dia 19, o que totaliza aí mais ou menos uns 9 dias. E entre esse espaço de tempo, a gente vai estar ganhando fazendo login, que é a primeira forma de ganhar. E a segunda forma de ganhar é matando dois inimigos por dia. Eu recomendo que vocês façam todas essas missões todos os dias que esse evento estiver durando, porque sua chance vai ser bem maior de ganhar tanto o passe, quanto a máscara, quanto a skin de granada. Então se a gente entrar aqui no jogo, já teve uma atualização, você viu que mudou aqui a parte do redenção, tá mais colorida, tá toda vermelha. E também na hora de entrar, tem um simbolozinho de caveira na parte de eventos, que antes era o calendário. Então a gente vem aqui, tem mais dois espaçosinhos, que é essa questão aí do guerra, a N94 veio pra cá. E aqui a redenção e fúria, que é os tokens cranes de cavalo. Então é assim que você faz pra pegar, e se aparecer alguma outra forma e alguma outra novidade, eu trago pra vocês. Se inscreve aí e compartilha pros amigos. É nóis, valeu, valeu.